Você é mais uma composição de Jane Ortoni, rapaz Sucesso, retrôs de tudo Chega pra cá meu parceiro, velho estirado, vou estourar, rapaz Eu vou parar de trás, vou cair na zoeira Vou deixar nessa minha, vou vir da bagaceira Larguei dos aninhos e hoje eu tô querendo paz Já desativei as minhas redes sociais Só não digo Chega pra cá, real Hoje o fim de rapariga que chama eu pra beber Eu vou, eu vou jogar pra cima Eu vou, eu vou Chega o fim de semana, eu vou ficar bebudo de dor Eu vou, eu vou O negócio é tão bacana, pode me ligar que eu vou Eu vou, eu vou Eu tô parando tudo, só não dizer cachanceiro Então, rei, você é tudo, rapaz Eu passei no réu, investigado, rapaz Eu estou, rapaz Chega pra cá Uh! Então, sucesso, retrôs de tudo, réu, investigado Réu, investigado Replace tudo DJ Noronha Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou parar de festa, vou sair da zoeira Eu tô deixando essa, vou vir da bagaceira Já larguei dos amigos e hoje eu tô querendo paz Já desativei as minhas redes sociais Só não digo que eu não bebo mais Hoje um fim de rapariga que chama eu pra beber Eu vou, eu vou Se é pra turma cachaça, pode me ligar que eu vou Eu vou, eu vou Chega o fim de semana, eu vou ficar bebudo de dor Eu vou, eu vou O negócio é tomar cana, pode me chamar que eu vou Eu vou, eu vou Eu tô parando tudo, só não de ser cachanceiro Uau, uau Fala, meu parceiro, retrôs de tudo DJ Noronha É o investigado Suíde do perna Amor junto, meu parceiro Olha mais, hein É o parceiro, é o investigado Uma história de negócio Eu vou, eu tô, eu tô, eu tô 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 Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô A CIDADE NO BRASIL